Grande galera, magna com vocês, é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E sim pessoal, estou de volta porque várias novidades estão acontecendo Caraca, como o Don't Starve tá esses dias né? Um monte de coisa nova, um monte de coisa interessante E eu estou aqui pra mostrar pra vocês aí que agora você vai poder pegar skin grátis Você vai poder pegar linhas grátis, o pessoal também chama de carretel né? Então, ou se você quiser chamar de linha ou de carretel Você vai poder pegar também esse carretelzinho grátis com 900 linhas Além de que nós tivemos aí alguns buffs sensacionais no Wormwood e também na World E a Wickerbottom, a gente já falou um pouquinho sobre as vantagens que ela ganhou Ela acabou ganhando um buff indireto, digamos assim E nós vamos comentar sobre todas essas mudanças e também variações que nós temos aqui no Don't Starve Porque realmente, cara, tá insano, é muita novidade E tá muito difícil acompanhar tudo isso aí que tá acontecendo Mas antes da gente começar, eu só queria lembrá-los que se você ainda não pegou sua skin de armário Corre lá pra nossa live, nós estamos em live agora nesse exato momento Pra você poder pegar essa skinzinha que vocês estão vendo aqui Olha que coisa mais bonitinha, é um armário muito lindinho Com esse enfeite de Natal e você não paga nada por isso É só assistir a live, o link da live tá aqui na descrição Novamente estamos em live nesse exato momento É só você ir lá, assistir a live, linkar sua conta Que a gente tem um vídeo e eu ensino você a fazer isso lá rapidinho na live E aí você já pega mais uma skin gratuita E aproveita e assiste o nosso conteúdo Tira dúvidas, joga com a gente e tudo mais, tá bom? Então espero vocês lá agora pra poder pegar a skin Mais uma, falando em skins, coisas que a gente tá podendo pegar Quando você tá entrando agora no jogo Você vai ganhar um baú Que ele é um baú um pouco diferente Ele tem um aspecto, digamos, de mariposa, digamos assim E ele tá te dando alguns suéters É isso mesmo, ele tem, na verdade não é que tem um aspecto de mariposa Ele tem mariposa no nome, né? Então, e ele tá te dando alguns suéters Você vai ganhar três desses suéters Mas você tem sete opções pra poder ganhar Quando você entra no jogo Você tem agora esse negócio aqui do Chester Esse suéter do Chester Esse aqui da rena, como vocês estão vendo Esse aqui também do Deerclops, tá? Você tem esse aqui que é o do porquinho Aquele porquinho de doce que te persegue no mapa Você tem esse daqui também que é o suéter do Klaus Mais esse daqui também que é do Trigard E por último, esse suéter que é o do Inverno, tá? Ele é uma skin normal É só você utilizar o guarda-roupa que a gente tinha mostrado Agora, um pouquinho de tempo atrás Antes de você começar o jogo Você pode escolher já uma dessas roupinhas Pra equipar o seu personagem Pra você poder começar o jogo, tá? Ele não é skin de item Não é um item Ah, qual é o item que a gente te dá? Não é item, tá? É uma roupinha qualquer Como essas outras skins que você pega aqui Essas camisetinhas e tal e tudo mais Tá? Então ele é uma skin dessas iniciais do personagem Não é skin de item, tá bom? Se você não conseguir pegar os outros suéters Você ainda pode construí-los aqui, né? Craftá-los com as linhas Custa somente 450 de linha Cada um desses suéters Eles são muito bonitinhos São sete opções Então fica a dica aí Pra você que quer pegar os outros suéters Que são muito lindinhos Mas vamos passar agora para o que realmente interessa E vamos falar um pouquinho dos buffs dos personagens, né? Como vocês sabem, a Wickerbottom Na verdade, o livro da Wickerbottom Ele tomou um nerf Mas teoricamente A Wickerbottom em si Acabou ganhando um buff Isso porque quando ela entra no jogo Ela já vai ter todas as máquinas Que são necessárias para a plantação Já de início Isso significa, então Que ela já vai conseguir plantar Desde o dia 1 É isso mesmo Já que as máquinas para poder fazer plantação Elas são máquinas muito simples De serem feitas E agora você não precisa mais de esterco Não precisa mais daquele tanto de pedra E aí isso faz com que fique muito mais fácil Você plantar o que você quiser Apesar do livro dela ter tomado um nerf Porque agora não consegue Digamos, fazer tudo o que tem em volta crescer Agora a Wickerbottom tem dois livros diferentes O Applied Horticulture Que é o livro verde dela Que faz com que dez plantações cresçam E você tem um outro livro agora Que é o Silver Culture Uma coisa assim Que é esse livro agora Que é um livro marronzinho Faz com que as gramas Gravetos Árvores e tudo mais Consigam crescer de forma convencional Ou seja Você pode fazer quantos forem crescer Você pode plantar 700 graminhas E usar o livro Ele vai fazer com que todas as gramas Cresçam ao mesmo tempo Então ela tinha tomado um nerf Mas agora ela tomou um buff de novo Porque esse segundo livro Deixou ela Fez com que ela voltasse ao normal Em relação a gramas Gravetos Árvores E coisas assim Já que antes ela tinha perdido A capacidade De fazer essas outras plantas crescerem Então isso foi uma coisa muito boa Porque agora só as plantações Que estão um pouquinho defasadas Mais uma personagem também Muito fantástica Que recebeu um nerf Um buff Muito legal Foi a Wirt Isso porque agora a Wirt Quando ela está molhada Vocês lembram que quando a Wirt molhava Os personagens que estão molhados A sanidade começa a cair Agora a Wirt não tem mais isso É isso mesmo Quando a Wirt está molhada Agora ela não perde mais sanidade Faz muito sentido Porque ela é uma morme E os mormes naturalmente Estão molhados Então por que ela vai perder sanidade Quando ela está molhada Então buffaram a Wirt também E agora quando estiver na primavera Você não precisa se preocupar Com a questão do molhado Pelo menos não em relação à sanidade Cuidado porque ainda Tem a questão do frio Você vai sentir frio Mas pelo menos em relação A perda de sanidade A Wirt não tem mais isso E falando em buffs E falando em buffs maravilhosos Vamos falar então do Wormwood Que recebeu buffs sensacionais E um dos buffs foi esse também O Wormwood agora molhado também Não perde mais Não tem dreno mais de sanidade É isso Então agora Ele pode ficar tranquilamente molhado Que ele também não vai perder sanidade Por causa disso Olha que coisa maravilhosa Mas vamos lá Que o Wormwood não sofreu só isso De buff O Wormwood agora também Não tem problema mais com as ervas A gente já tinha falado sobre isso Ele não sofre com aquela erva daninha de fogo Ou aquela outra de espinho Que não ataca ele Ele também agora Ele consegue só com o chapéuzinho simples Ver qual que é a necessidade da planta Se ela precisa de mais água Se ela está na estação errada Se ela precisa de mais coleguinhas em volta De mais plantas do mesmo tipo Plantadas em volta Coisas assim Então só com o chapéuzinho simples Não precisa nas ruínas Pegar chapéu Para ele ficou muito bom isso Muito tranquilo Ele também agora Sofre menos fome Quando ele está naquele período dele De Desabrochar Digamos assim Então agora Ele não tem mais Aquela fome absurda Que ele tinha antes E isso também é muito bom Porque na primavera Era uma loucura Ele recebia aquela forma Tinha que ficar comendo O tempo inteiro E agora eles tiraram isso Para que o personagem Fique mais forte E mais bufado Quando ele também está nessa condição De Desaflorar Desabrochar na primavera Ele também agora Consegue fazer com que as plantas Fiquem felizes Só de chegar perto delas Então não tem mais que ficar Cuidando de cada plantinha Clicando em cada plantinha E tal Ele já chega perto das plantas As plantas ficam todas felizes Então está uma maravilha E isso aí é muito bom Porque ele vai ser um ótimo Ótimo fazendeiro agora Por conta dessas vantagens E outra coisa também É que quando ele está Nessa 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 forma Desabrochada Ele também agora Não sofre tanto Com a questão do calor E eu sei o que você está falando Você está falando assim Mas Magno Para que eu vou preocupar Com o calor Se a gente está na primavera A primavera não é O problema do calor O problema é o verão Sim Mas agora você também Consegue forçar Essa transformação Do Wormwood Já antes do Quer dizer Em momentos fora da primavera É isso mesmo Quando você usa Esse formula Fertilizers Que é aquele growth formula Que eu mostrei para vocês No vídeo passado Que dá para você fazer E tal Quando você faz Aquele growth formula E usa isso nele Isso vai fazer Com que ele sofra A transformação Já automaticamente Então mesmo que esteja No outono No inverno No primavera E tal Você vai poder fazer Com que o Wormwood Tenha essa mudança E aí ele já vai No verão Você pode usar Essa mudança Porque aí ele também Vai sofrer menos Com o calor E aí ele vai ficar Mais preparado Também para o verão Então olha o tanto De buff Que o Wormwood Ganhou Menos Perda de sanidade Mais fácil De cuidar de planta Agora sofre menos Problema com a fome Vai ganhar esse buff De insolação Ou seja Não vai tomar Tanto problema Com o sol Que ele vai ter E os outros compostos Também Tem umas coisas Muito interessantes Quando for composto A base de manur Ou seja A base de esterco Eles vão dar Uma cura para ele Instantânea Quando for Coisa a base De compostos Que é aquele item Que eu mostrei para vocês Aquele estrutura Que eu mostrei para vocês A composteira No vídeo passado Se você usar Aquele composto A composteira O que vai acontecer Ele vai receber Uma vida Durante um determinado Tempo Então isso é muito bom Porque a composteira É muito fácil de fazer Você só pega um monte De porcaria De rote De rote Coisa assim Joga lá dentro Da composteira Vocês viram como funciona No vídeo passado Ela vai ficar girando Lá e tal E quando ela estiver pronta Ela vai jogar o composto No chão Se você não sabe O que eu estou falando Vou deixar o link Do vídeo passado Para vocês poderem ver Como que usa a composteira Aí você pega Aquele negócio Que foi feito Lá depois E usa em você Então dá para você Deixar um monte De cura Para o wormwood Já pronto Porque você deixa A composteira trabalhando Ela vai jogar o composto Pega o composto Guarda dentro do baú Uma hora que você tomou dano Chega na base Pega o composto Passa em você Vai recuperando vida E pronto Então o wormwood Está extremamente roubado Agora Está muito 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 bufado Muito 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 legal E aí eu acho Que agora A galera que estava Um pouco preocupada Falando Pô destruíram o meu wormwood Agora vai estar muito feliz Porque ele está Sensacionalmente Fantástico Mais proteção Calor Vida Tudo mais Então ficou muito legal Tá bom E para fechar esse vídeo Galera Antes da gente ir embora Lembrando aí Para vocês ainda Estou em live agora Para poder pegar aí Os drops comigo Espero vocês lá Aqui nesse post Eu vou deixar o link Desse postzinho Que está aqui Lá no primeiro comentário Do vídeo É no comentário Não é na descrição Tá Nos comentários Primeiro comentário Do vídeo Vai ter o link Desse post Para vocês poderem Dar uma olhada Nas atualizações E aqui embaixo Tem esse aqui Um pouco de linha Esse link é válido Por 30 dias E você vai ganhar 900 linhas no jogo E é linha mesmo Aquelas linhas Que a gente está falando Que você vê lá no jogo Quando você entra Dentro do jogo Para poder fazer skins Lembra daqueles sweaters Que eu estava falando No começo do vídeo Que cada um custa 450 Pois é Com essas linhas aqui Por exemplo 900 de linha Que você vai poder pegar Você já vai poder pegar Dois sweaters Desses extras Para você poder Completar a sua coleção Ou pegar alguma outra skin Que você quer Às vezes você não gostou Do sweater Que é algum outro tipo de skin Você vai poder pegar também Beleza Pessoal Eu vou ficando por aqui Então muito obrigado Para você que assistiu o vídeo Se você gostou Por favor Deixe o seu like Lembrando que nós estamos Em live agora Espero vocês lá Para pegar os drops Grande abraço E a gente se vê então No próximo vídeo E a gente se vê então